Opa! Fala! Tudo tranquilo, Romar? Sejam todos bem-vindos! Dark Souls Remaster, vamos continuar. No vídeo passado eu falei que eu iria para a fogueira do ferreiro ali, mas eu esqueci o rapaz aqui, né cara? Eu sempre esqueço esse rapaz aqui, porque eu não tenho muito costume de matar ele. A mãe é trazer ele ali para o campo aberto, que fica muito mais fácil de desviar dos golpes e tal, porque ele é muito forte. Mas ele é tranquilão de dar o backstab aqui, eu errei. Oh, maldito. Vamos ficar girando aqui, seranda e serandinha. E pega no backstab. A mãe é trazer ele para cá, já para cá é mais fácil. Já dava para poder ter engatado ali um outro, mas tudo bem. Vamos descer aqui. Pô, o bicho me deu uma bolacha ali, machuca essas porra, velho. Deixa eu abrir daqui. Ali. Ali. É muito mais fácil lutar contra ele aqui, cara. Pelo menos na minha opinião. Aí. Fica no ciranda e cirandia com ele, né? Vamos ver se dá para dar o chain aqui. Não deu para dar o chain backstab. Que é dar um backstab atrás do outro, né? Oh, meu pai. Vem mais para cá, vem mais para cá. Isso. Isso, isso, isso aí. Ele é muito perigoso, né? Olha, o cara vai dar a chica nele. Ele é muito perigoso mesmo. Acabou o meu eixo. Brincadeira. Uma outra coisa que ficou faltando também. É colocar o eixo dos flasks mais dois ali lá em Firelink. Então, eu vou dar o ram aqui. Está todo morto, ó. Para poder fazer isso, rapidaço. Vamos lá. Vamos reforçar. Ótimo. Podia ter feito isso antes do gado, até porque eu vacilei. Mas tranquilo. Agora sim, agora sim. Vamos lá. E toca o sino, ele vai falar de novo. Olha lá. Só falta um. Beleza, agora sim. Vamos lá. A fogueira do Ferreiro. Pronto. Já dá para dar uma acendida aqui na fogueira. Beleza. Já vamos lá falar com o doidão. Esse aqui é... É Sims Fortress, né? Fortaleza de 100. Então, vamos falar com ele para ativar a linha de quest. Aqui. É o Zygmai, ó. É isso aí. Ele está esperando abrir a porta aí. Bicho é doidão. Bicho é doidão. Beleza. Vamos subir de nível aqui já. Eu vou colocar logo essa porta toda em vitalidade. 20. Já bota em fortitude ali. Atributo de sobrevivência. Vai ter mais vida. Vai ter mais estamina ali. E pode carregar mais peso. Dá para ficar fino, né? Vamos rebentar o Perneta aqui. O Perneta tem uma manha de bater nele ali na escadaria. Não pegou, né? Dá para ficar na perna dele. Onde ele não acerta. Ele fez isso e sai para o lado. Aqui é um bom lugar para ficar. Você fica na escadaria. Cara, mas ele pulou aqui para baixo. Maldito. Não, ele não acerta. Só fica aqui na perna. Deixa eu tomar um pote aqui para não... Aê. Toma ali porrada do Perneta. O Perneta está me rebentando aqui. Na outra perna é maior. Errou. Errou, errou, Perneta. Meu pai do céu. Quebrou, quebrou, pois. Quebrou, pois. Quebrou, pois. Aí, fica do ladinho ali, né, cara. O negócio da escada aqui não funcionou muito bem comigo, não. Mas ele meio que erra os golpes aqui na escada. Tá aí. Vamos para frente, vamos para frente. Já arrebentar ali a brabuleta. Cara, esse mapa aqui ficou bem, bem legal aqui no remaster, cara. Jardim da raiz negra. Darkfoot Garden. Ali embaixo tem um escudo que regenera a estamina, mas... Eu não vou com a Thalia agora, não. Vamos direto. Não tem muita necessidade aqui agora, não. Teteria, né, porque regenera a estamina. E essas árvores, elas dropam um musgo que é muito, muito bom pegar. Eu vou até ficar matando para pegar alguns. Que é o musgo que retira veneno e que retira tóxico, principalmente o de tóxico. É, ele é roxinho e o de tóxico, ele é roxinho com os detalhes brancos. Eu com certeza vou ficar matando mais árvores dessas daqui. Para poder catar esses musgos, que vai ser útil. Lá na cidade das molestias, lá em Blythal. Cidade das molestias é estranha. Ok. Uns 7 isso ali, acho que dá, hein. Bola de fogo. Aqui é totalmente bino. Olha lá. Você pega e os bichos levantam. Vamos bater aqui, ó. Ixi, não estou vendo nada. Aí. Faz a filhinha, faz a filhinha. Tá ganhando só esse musgo sangrento. Aí, ó. Isso aqui. Musgo roxo florescente. Esse aqui é o bão. Esse é o outro, né. O que é só roxinho. Vamos catar aqui. Tem uma arma. Partazana. Ótimo. Mais um. Excelente, né. Dá para passar de mansinho por aqui pelo canto. E já pular para o chefe. Mas tem um set de armadura ali muito bom. Fazer a manhã da bruxa aqui. A manhã da bruxa é legal. Errou. Errou. Aí ele vai a minha seta, né. Dá uma... Uma na lata. Tipo assim. Eu pensei que ele ia morrer. Aí. É o seguinte. Tem vários gigantes desse. E também tem árvores aqui. Mas dá para você sumonar a bruxa. A Beatrice aqui. E usar ela como... Uma bruxa de canhão. Ele fica na frente tacando magia. Porque as magias dela é infinita, né. Pelo menos eu acho que é infinita. Nunca vi acabando as magias dela. Aí invocou a bruxa aqui. Tem que estar vivo, né. Para fazer a invocação. E vai puxando os bichos. Quer ver? Deixa eu... Deixa eu fazer aqui. Ó. Subiu duas árvores. E tem um outro gigante ali. Aí volta aqui para dentro. Olha a Beatrice aí. Vai Beatrice. Dá porrada aí. Olha lá. Toma na lata. Tá vindo o grandão. Olha o gigante. O gigante está vindo. Deixa ele vir. Desistiu. Ele está preso. Ele está preso. Ele está preso na árvore. Ele não sabe. Mas ficou preso em um lugar tão ruim ali. Prendeu mesmo. Ai, fodeu. Tá preso. Taca faribola então, né. O ruim é que... Caralho. O bicho prendeu ali de um jeito. Ok. Eu joguei as duas faribolas ali. Mas não era para ter feito isso não. Usar a amulada. Olha. Essa armadura é muito boa. Aí já vem mais duas ali. Mais duas árvores. E mais um cavaleiro. Olha que maldita. Vai ficar preso também o cavaleiro? Não bota fé. Caralho. Ele fez a mesma coisa? Não. Não fez não. Esse não fez não. Vai, Beatrice. Agora... Vai lá. Eu queria mostrar. Era isso aí. Eu acabei matando. Foi tudo. Lá vem ele. Lá vem ele. Morreu. Só foi só isso aí que eu queria mostrar. Acabou que morreu tudo, né. A Beatriz vai ficar aí, velho. Ela não sai não, ó. Ela volta. Vamos ver se vai dar pau. Se ela vai perder o sumo, ó. Aí eu peguei aqui a armadura. E o último gigante é esse daqui. Agora eu que fiquei preso na árvore. Ai, caralho. Fudeu. Segura no escudo aí, meu amiguinho, porque... Aí. Ótimo. Porque não dá pra esquivar, né. Fica travadão ali. O que mais que temos aqui? Aqui. Vamos pegar o... O anel, cara. O Wolf Ring. O anel do Poiss. Eu nem equipei o anel, né. No vídeo passado. Eu nem equipei. No vídeo retrasado. Vou equipar mais naquelas, né. Esse anel aí, ele não é muito usado, não. Beleza. Ótimo. É que o tag dessa árvore aí... Vai ficar aí. Vou matar esse diabo. Chovei no gás aqui pra me pegar, hein. Agora eu mato. Agora eu mato. Antes de ele jogar esse diabo aí de cima. Ai. Elisa. Esses bichinhos dropam também. É um item muito útil. A Flor Verde. Essa Flor Verde é bem legal. Ela... Acelera a regeneração de estamina, né. É bem útil. A gente usava bastante no PVP. Provavelmente ainda usa. Não tenho certeza. Pra dar essa força na estamina. Vamos subir aqui. Tem mais um gigante só. Vamos até usar, ó. E olha lá. Olha a velocidade de regeneração da estamina. Que absurdo. É bem alta, né. É muito legal, cara. Essa Flor aí. Ah, cara. Eu tô vacilando aqui na hora de... Desviar, vai. Aí, morri. Muito bom. Muito bom, muito bom. Finalmente. Aqui, o anel do lobo. O anel do Artórias. Ah, se eu não me engano é do Artórias. Isso, o Artórias é o andarilho do abismo. Um dos cavaleiros de... Um dos, né. Cavaleiros do Blin. Vamos colocar. Muito bom, muito bom. Agora eu só vou voltar. Refazer o caminho. Pra gente poder despachar a Moonlight lá. Butterfly. Tá aqui a Beatrice. E ela fez alguma coisa com o gigante. Ela pendurou o gigante ali. Totalmente sado. Olha lá. Cara, ficou muito esquisito. Esse gigante, a legomicha todo. Cara, ficou muito engraçado. Olha lá, olha. Pô, Beatriz. Beatriz chegou e fez uma tortura ali com o rapaz. Cadê a cabeça dele? Tá enterrada no concreto. Nas pedras. Cavulando. Ai, cara. Eu tenho pouca bola de fogo. Vamos colocar essa daqui. Vamos colocar essa e... A negra. Cadê? Aí. Ok, vamos lá. Sem a Beatrice aqui. Sem magia. O que resta mesmo é... É jogar faribomb nela ali. E ficar desviando dos golpes. Até que ela... Sempre esqueço, velho. Pode começar batendo ali, não. Cara, mas a Beatriz mata sozinha, né? Olha só, velho. Que absurdo. Oh, caralho. Eu vacilei, velho. Tomei na lata, hein, velho. Vai matar a Beatriz, olha. Mata sozinha. Só dei uma bolada de fogo. Olha mais. Bombaram a Beatriz. Caralho, velho. Sozinha, velho. Fui nada. Aí. Cabuloso, velho. Joguei duas bolas de fogo só. A primeira bateu, mas não tira dano ali no comecinho da luta, né? E a segunda aqui... Pronto, acabou. Ai, caralho. Vamos catar aqui. A chave do porão da torre Vigia, que abre ali a porta para o Ravel. E o Braseiro Divino, cara. Os do Regresso, muito bom o Braseiro Divino. Dá até para construir. Pode construir arma divina, cara. Vai ser útil para caramba. Pelo menos para mim é muito útil nas catacumbas. Eu sempre uso, vai. Sempre. Quando eu vou passar correndo, né? Quando eu vou passar de boa matando os inimigos. Agora se você for usar atalho e tal, essas coisas aí... Tem muita necessidade. Vamos voltar aqui nessa parte de Dark Root. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Vamos usar o... Os do Regresso. É isso? Isso. GotBot, já vamos dar um level up ali. Level up. 20, 20. Vou colocar 20 de Fortitude também. Depois eu mudo o atributo. Ok, ok. Deixa eu dar uma mexida na armadura aqui. Eu fiz uma junção de equipamentos aqui. Esse amo do Gargler também. É bizonho demais. Olha aí, eu não curto muito não. Mas vamos lá. Liché fame. Alguém curte esse amo? Alguém acha bonita? Sei lá, é esquisito para garoto. Vamos lá agora para... Para baixo ali. Vamos prosseguir no mapa. Aqui, ó. Depois eu vou vir aqui pegar umas paradinhas. Os negocinhos de poison e de... Antitóxico. Ô meu pai. Tá vesgo aí? Ó o pois, ó o pois. Pô, isso é bom demais. Só tá caindo esse musgo sangrito aí. Maldito. É isso que eu quero não. Eu quero outro. Em vez de ir reto, vai voltar lá para o ferreiro, né? Aí. Ah, eu fiquei fast road, tá? Não, eu fiquei midi ainda. Viajei, viajei. Tô midi ainda. Viajei, viajei, viajei. E vamos descer. Nesse mapa tem a Hydra. Tem um Ravel, a Hydra. Cara, tem um monte de vento nesse mapa aqui, cara. Depressão da Raiz Negra. O nome é Depressão. Não tinha me lembrado... Não tava lembrando o nome que ele tinha botado em português. Depressão, velho. Ah, tá de sacanagem. Quando acontece isso, tem que dar o Kit Gami. Vou dar o Kit Gami aqui, ó. Sair do jogo. Dá o Kit Gami, aí ele vai aparecer de novo. Apareceu aí. Aí. Fragmento Grande de Tite 2. Fragmento Grande de Tite. E o... E a Titanita Cintilante ali. Ótimo. Vamos continuar descendo. Uma dura de... Ó o arco longo. Vai conseguir equipar o arco longo? Ainda não. 40 de destreza. 40 não, perdão. 14 de destreza. Vai cair aqui. A gente tem um Black Knight. Ele é bem chatinho, cara. De lutar com ele aqui. Ó lá. É muito curto o espaço. Deixa eu ver se eu consigo cair na cabeça dele aqui. Consegui. Ai. Não entendi por que que foi pra... Foi... Foi pras trevas ali, a minha... A minha bichinha ali. Vamos ver se eu consigo cair na cabeça. Vem aqui. Vai, vai, vai. Ah. Vai tomar no boga. Ele defendeu? Foi. É muito apertado aqui, velho. Vamos ver se eu consigo dar um Black Stab nele aqui. Aí. Ai, morre, maldito. Agora morreu. Pedaço de Titan de Tazu. Ele pode dropar esse Halberd aí. Com mais humanidade ali em cima, provavelmente ele... Ele dropa. Tá aí o escudo do brasão de Picles. É o brasão bisejante. Ele tem um atributo especial que é essa regeneração de energia. De vida, de estamina ali do... Do portador. Ó. Ele é bem legal. Na verdade, o único probleminha dele ali é o 95% de redução a dano físico. É. Ó. Eu vou ficar com o meu, tá? Não, vamos usar. Vamos usar. Vamos usar. Vai estar mais útil ele. Ele acelera bastante ali. Ele faz o efeito ali da Flor Verde, né? Ih. Fogueirinha, fogueirinha, fogueirinha. Já vou... Eu vou dar um... Um acender nessa fogueira aqui. Beleza. Dá pra subir um nível. Deu. Sim. É interessante aqui dar acesso a Vale of Drinks. É. Eu vou mostrar. Mas esse vídeo eu vou enxerrar por aqui, né? Fiz chama... A Dark Root Garden ali, que é o Jardim da Raiz Negra. Não é isso? É. Acho que é isso. É. E no próximo vídeo a gente continua nessa área aqui. Eu vou mostrar só a entrada do Vale of Drinks ali. É bem interessante. Beleza? Então deixa seu comentário aí. Um abraço. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri